Essa é a minha casa, e meus pais me deixaram sozinho. Ou seja, eu posso subir em cima da mesa que ninguém brinca comigo, olha isso, cara. Como é que eu vou passar por essa grade aqui, hein? Será que tem que subir aqui? Não dá, vou ter que dar a volta. Que é isso, que é isso que tá aqui, cara? Ô, você quer abrir aí pra mim, não? É, quem é você? É, eu vou pegar essa. Não tem ninguém aqui em casa, não, moço, tu perdoa. Eu vou te atirar com esse canhão de batata, vem aqui. Que é isso que o cara tá tirando batata na minha casa? É assim, a porta tá fechada, velho, tá fechada aqui a porta. Cadê o celular, cara? Cadê o celular? Tá, tá aqui em cima, tá aqui em cima, beleza. Vai, polícia, atende, por favor, velho. Alô, alô, seu polícia? Opa, delegacia aqui falando. Tem um ladrão tentando invadir a minha casa, cara. E tudo que o ladrão quer é roubar o que tá dentro desse cofre. Ah, velho, todo dia esse trote, velho, se vira aí. Que isso, ele desligou na minha cara, velho. Então eu vou ter que resolver isso aqui por mim mesmo, cara. Ainda bem que eu deixei aqui esse baú convenientemente preparado com essas sentinelas. Só um bloco fofinho, né? Mas se liga, cara. Tudo bem, seu ladrão? Como é que você tá, cara? Ô, moleque, abre aí. Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo, tô fazendo só uma coisinha aqui, tá? Vou criar só uma basezinha aqui. Não repara, não, tá? Não repara a bagunça, não. Eu tô tentando invadir a sua casa e você tá fazendo uma base. Sai daí de cima, sai daí de cima. Peraí, pô, não me atrapalha, cara. Eu tô ocupado. Abre aqui. Eu vou abrir pra você, eu tô abrindo, cara. Tô fazendo uma porra pra você passar por cima, pô. Humilde, hein? Gostei, gostei da sua atitude. Ai, que isso? O que foi, ladrão? O que foi? Tá me atirando? Eu fui aqui na delegacia, hein? Mas você que é um ladrão, se eu fosse você, eu não ia aí, não, hein? Verdade, né? Então eu passei os próximos três minutos colocando pedra e colocando bicho pra defender. É, agora, seu ladrão, quero ver você invadir, cara. Nem eu consigo ficar aqui em cima, véi, de tudo o negócio que eu coloquei, cara. Não posso falar pra você, véi. Você morreu, véi. Morri nada. Eu vou colocar mais, hein? Eu vou colocar mais, hein? Você vai desistir de invadir minha casa? Acho que sim, né? Porque ele morreu. E ainda tem esse botão aqui, cara, que se eu apertar, aquele ladrão vai se dar mal. Tá, cara, eu vou ter que arrumar alguma coisa pra poder passar daquela casa, véi. Deve ter alguma coisa aqui na loja do perigo. Fala aí, perigo, como é que você tá, meu parça? Já falei que meu nome não é perigo, é problema de reverso. Para com isso, perigo, eu te conheço. O que você precisa? Tô levando um giro ali, você consegue me emprestar uma... A boa, né? Você sabe, faz a boa lá. Toma aí, meu escudo serve? Serve? Toma aqui, ó. Só dois. O que é isso? Falou, falou, valeu, perigo. É nóis. Volta aqui. Ué, tá voltando, cara? Agora eu tô preparado aqui, ó. Fui ali na loja do perigo, meu amigão. Ai, calma aí. Não posso virar de coisa, né? Os caras são muito, são muito, isso aqui são muito. Eu tô chegando, ligamos aí. Pera aí. É... Tô cansado desse seu sorbozinho aí, ó. Vai na batata. O que é isso? Onde é que você acertou, cara? Eu acertei um negócio ali atrás. Isso aqui desligou, velho? Você acertou de jantô da casa, mano? Pera aí, moleque. Sou bom demais, vou até invadir agora. É por aqui, né? Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, moço. Pera aí, não, não, não. Fala aí, moleque. Vamos conversar, vamos conversar. Não vai pra lá, não, velho. Eu vou pegar a porta pra você. Bom, eu tô sem a chave, tô sem a chave, tá bom? Tá bom, eu vou ficar esperando aqui, hein? Chave, caramba, cara. Eu vou pegar esses itens aqui, ó. Que é um ventilador revestido. Eu achei aqui a chave, cara. É aqui, achei. Passa aí, moleque. Passa aí, moleque. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Eu tenho que botar aqui no chão, cara. É aqui, né? Você vai botar a chave no chão, meu moleque? Esse negócio rodando é a chave? O que é isso? Que perfeito. Aí é que eu controlo a velocidade. Chega aqui perto, aqui, lá, não. Vai com esse vento aí, moleque. Eu vou colocar por todos os lados, velho. Ah, se as pestinhas, você acha que as pestinhas por aí, né? Não, não, mas eu quero a chave. Não precisa de vento, não. Não, não, mas tá muito calor. Tá muito calor, deixa eu colocar aqui, né? Pô, parceiro, faz a boa, né? Pronto, ó o calor. Tá a chave, ó. Sabe que agora quem tá preso, eu sou eu, velho. Tá difícil aqui pra mim, pô. Tá difícil aqui pra mim. Infantilou esse ventilador aqui, cara. Mas eu vou falar, ó. Dei nada, parceiro. E ladrão, eu vou aumentar a velocidade deles aqui pra 256, velho? Só pra ficar mais interessante, né? Mas eu já não consigo a ideia, se eu vou aumentar mais. Será que o vento eu consigo bloquear? Deixa eu ver se tá difícil, deixa eu ver se tá difícil, deixa eu ver se tá difícil. Que isso? É... Agora você vai me dar a chave. Não, não, não. Vem aqui, vem aqui. Seu polícia, seu polícia, seu polícia, seu polícia, seu polícia. Que que é isso? Que confusão é essa aqui? Seu policial, seu policial, não é bem que você chegou, velho. Tem, 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 tem um lado aqui na minha frente. O que ele tá fazendo com você, cara? Ele tá te incomodando, tá te incomodando? Ah, esse cara aqui tá fazendo umas besteiras. Tá enchendo meus sacos. Pera, eu? Tá falando de mim? É mais alguém. O que você tá fazendo na vida dele, cara? Ele que é o ladrão. Volta pra sua casa, volta lá, volta lá. Desculpa aí. Vai pra tua casa. Desculpa aí, desculpa. Obrigado, seu polícia. Continue fazendo bom trabalho. Obrigado, obrigado. Mas esse polícia é maluco, ele tá defendendo o cara. Espero que ele não esteja percebendo que eu tô literalmente voltando pela porta. Era só ele entrar por aqui, mas tudo bem. Mas não tem problema, seu ladrão. Você nunca vai entrar aqui, os ventiladores estão no máximo, ó. Mas você tem certeza que eu não posso vir por aqui, não? Tem que ser pela frente, tem que ser por aqui, ó. Aqui, bem na frente do ventilador, tá bom? Será que se eu pular aqui funciona? E enquanto ele tá lá, então eu vou vir aqui nesse baú, cara, e pegar as minhas minas reservas. Porque é toda criança que se preza e guarda a mina no baú, né? Na verdade, não. Mas você entendeu, não tem problema. E eu acho que daqui a pouco ele vai conseguir entrar, cara. Então eu vou começar a espalhar a mina aqui pelo meu jardim, velho. Bastante aqui na entrada. Vou colocar meu chapéu de volta pra não dar problema. Beleza, eu vou espalhar em tudo, velho. Eu vou espalhar em tudo. Eu só não posso ser burro e cair nas minhas próprias minas, hein? O que é esses trem aqui no chão? É chocolate, eu tô deixando cair no chão. Você pode me dar um? Tá, soltou cuidado, porque eu não quero sujar meu sapato. Só tô tomando cuidado. Ah, entendi. É, eu vou deixar aqui no chão pra você, tá bom? Aqui, ó. Tá bom pra você aqui, ó. Pega lá. Eu não consigo, não. Esse vento tá muito forte. Eu deixei alguns aqui. Boa sorte aí, tá bom? Obrigado, obrigado. Vai, come chocolate aí, cara. Ai! Não é que ele caiu no colto mesmo? É perfeito. Eu vou aproveitar que ele tá fora. Eu vou colocar mina por toda essa parte aqui pra ele não tentar passar por essa parte. Vou entrar pela porta e vou colocar a mina aqui também, velho. Só pra garantir, né? Ah, esse moleque tá achando que eu sou tonto. E não é não? Qual que foi, velho? O cara fica aí tentando me trollar. Que isso, cara? Mas será que esse aqui é chocolate? É, rapaz, fui por cima. Que isso? Você tá maluco? Você explodiu minha casa, cara. Como é que você fez isso? Definitivamente isso não é chocolate. Volta aqui. Você pisou na mina e explodiu minha casa? Como é que você fez isso, velho? Isso aí é uma mina? Não, não é uma mulher, não. Ah, então tá bom. Não sei que você tava me enganando. Não, que isso, que isso. Agora eu vou ter que consertar minha casa, pô. Tá, é melhor eu tapar isso aqui, é melhor eu tapar isso aqui, velho. Não tá conseguindo entrar. Tapa, 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 beleza. Tapei com um baú mesmo, velho. O que tem pra hoje? Ô moço, a pôr aqui é a única entrada que tinha. O moço é o seguinte, eu tenho o botão vermelho aqui de emergência e não vou usar em usá-lo, cara. Mas o que ele faz? Você ainda quer invadir minha casa? É claro, moche. Me falaram que tem mó dinheirão aí, ó. Você quer ver o que acontece, cara? Quero não, eu tô de boa. Não, eu vou apertar. Esses baú aqui dá pra quebrar, né? É, é. É o sistema bom de segurança, né? A gente funciona bem, velho. Acho que ele não volta mais aqui, não. E finalmente eu tô livre naquele cara. Ô menino, e a chave que você tava falando? Ah, não, eu tô de novo, cara. Tu não cansa, velho. Tu não é uma bigorna na cabeça, tu não desiste, não? Vai ativar o sistema de novo, hein? Não tem problema não, parceiro. Tem um capacete aqui, ó. Tô no estilo. Pega a visão. Você acha que esse capacete vai te proteger, cara? Você vai ver. Esse aqui é dos bons. E aí, e aí, e aí? Não fez nada. Deu nem corte aqui. Acho que não teve o suficiente, não teve o suficiente. É, é. Agora quebrou meu capacete, agora eu vou embora. Olha aí, ó, tô com o novo. Pode tocar, pode jogar aí. Ah, não, de novo não, cara. Mas tudo bem, você não consegue entrar aqui mesmo? Vou até pra minha casa. Ai, finalmente eu me livrei daquele ladrão. Ei, menino, volta aqui. De novo não? De novo não? O que você quer agora, seu policial? Mas que bagunça. Você veio finalmente me resgatar? E aí, meu consagrado? Foi ele, foi ele. Ele tá tentando invadir minha casa. Tá querendo entrar? Eu invadi? Jamais. Eu quero entrar educadamente. Ah, você me desculpa, vem cá que eu vou te mostrar a entrada, vem cá. Não, o que é isso? O policial, pelo amor de Deus, o policial. Ele tá tentando roubar o meu cofre policial, ele é maluco. Não deu ouvido pra eles, meu moço. Botando mina aqui, velho, que coisa feia, hein? Não, policial, você tá fazendo, policial. Não, policial, tira a mina, policial, tira a mina. Pode entrar, viu? Você me desculpa, pai. Muito obrigado, muito obrigado. Inclusive, você tá muito elevado. Eu tô chamando um responsável aqui pra cuidar de você, tá bom? Que isso? Muito obrigado, moço. Vou fazer uma faxina da boa. Ai, que isso? Essa faxina foi da boa mesmo, hein? Relaxa, eu vou consertar tudo, ou não? Pronto, dê uma arrumada nessa bagunça aqui. Agora você vai ver, tá? Pode vir aqui, vozinha. Pode vir aqui, vozinha. Meu Deus, meu Deus. O que você chamou? Ah, ô, Promo. Tava jogando no meu dominal, chega o policial lá falando que você tá fazendo coisa errada aí, rapaz. Eu não tô fazendo nada, não. O que é isso? Ele tá tentando enfatir nossa casa. Pra adiante, senhor. Tudo bem, tranquilo? Ele me parece uma pessoa boa. Obrigado. Não, que pessoa boa que eu tento enfatir nossa casa. Tudo bem? Como é que você tá? Você quer uma batata? Toma batata de presente. Muito obrigado, muito obrigado. Você plantou? Agora que eu consigo entrar, eu vou achar esse cofre. Será que é por aqui? Tá, não vai ter jeito. Eu vou ter que dar um jeito de impedir ele, sim. O meu avô me vê, senão ele vai brigar comigo, velho. Olha aí, senhor. Você tá bem? Oi, meu filho. Você vai no banheiro comigo, rapaz? Você tem certeza? Tem essa coragem toda? Oi, desculpa, desculpa. Eu vou sair, tá, pô? Acho bom, acho bom. Enquanto ele tá de bobeira, velho, eu vou pegar aqui esses lasers, cara, pra eu poder defender o cofre. Ele não pode subir ao segundo andar, porque é aqui que tá o cofre. Quer dizer, na verdade, não é aqui não, é aqui que é só um quarto normal. Na verdade, é nessa sala que tá o cofre, olha só. E tem até uma senha nessa porta aqui pra poder abrir. Fechou, fechou, fechou. Beleza, beleza, beleza. É... O que você tá fazendo aí, ó? Você quer me ajudar? Você quer me ajudar, cara? Você quer me ajudar? Só se você me passar o cofre. Tô fazendo um presente com a minha avô, tudo bem, avô? Mas é mais um presente. Vai ser pra mamãe, avô. Vai ser pra mamãe. Toma aqui, você, seu ladrão. Quer dizer, meu amigo. Vem, o que é isso aqui, ó? Vai colocando esses blocos aqui do lado, ó. É isso aqui? Isso, isso, perfeito, perfeito. Agora você vai me passar o cofre? Ah, sim, cara, 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 cara. Mas, primeiro, agora você tem que fazer ir voltando também. Tá deixado assim. E aí fica esses balões de festa aqui, entendeu? Ai, que luzinha maneira aí, ó. É, maneira, maneira. Bota aí, bota aí, bota aí. O que vocês estão fazendo aí, meu filho? Nada não, vou ficar longe dessa luz, tá? Ô, escada tá ficando legal, hein? Mas pra que serve isso daqui? Então, agora você tá preso. Você não consegue mais subir no segundo andar. Isso aqui são lasers. O quê? Tenta subir aqui no segundo andar. Tenta, tenta, tenta. Como é que eu passo por essas balãozinhas aqui, ó? Só andar, anda aí, pô. Anda, não faz nada, não. Ah, então tá bom. É, os lasers são potentes. Vovô, meu filho, não chegue perto dessas coisas aqui, véi. O que é que você fez com o rapaz, rapaz? O que é que você fez com o rapaz, rapaz? Ele tá tentando me roubar nos cofres, pô. Não, você fez alguma coisa? Você tá fazendo alguma coisa de errado? As luzes piscou tudo da casa? Não fiz nada não, vovô. Você tá mexendo com o fio, meu filho? Não pisa aqui, tá, vovô. Ai, aí você vê o controle remoto por aí? Tá por aí, vovô, tá por aí. Vai lá, vai lá, pesquisa. Isso, vai lá, vai lá, vamos. Aí eu vou aproveitar que meu vovô saiu pra fazer mais treps aqui pra ele, véi. Valeu aí, meu parceiro. Você tá maluco? O que que você quer? Vamos roubar um cofre. É um dos bolos lá. Cofre é coisa de frango, tá maluco? Eu vou malhar. Calma aí, calma aí. Eu te dou um pack de batata, se você aceitar. Batata doce. Tá bom. Eu vou vir aqui na entrada, cara. Eu vou fazer uma armadilha. Primeiro, eu tenho que quebrar todos esses blocos. Segundo, eu vou cavar um buracão e vou colocar lava nele. Só que com muito cuidado pra não pegar em mim, né, véi? Vou tapar aqui e vou subir. Perfeito, 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 perfeito. Agora, cara, que vem minha jogada de mestre. Eu tô aqui com uma super cola. E eu vou usar essa cola pra colar esses blocos aqui, ó. Deixar eles uns colados no outro, véi. Perfeito, beleza. Pronto. Dá aí. Dá licença aí, meu filho. Dá licença aí, vovô, parça. Assim, vovô. Pode passar, pode passar. O que você tá fazendo, vovô? Ah, isso daqui é o controle remoto, né? Calma. Não, não, é... Ih, rapaz, acho que eu matei meu arroz, véi. É melhor continuar aqui, né? Daí, eu só preciso quebrar esses três blocos aqui, cara. E preciso colocar o motor. Tá, esse item aqui e esse item aqui. Agora é só botar o botão aqui. E se eu apertar, gira isso aqui e eles vão cair na lava, véi. Perfeito, perfeito. A gente volta pro lugar. E agora a gente espera aquele ladrão, né? Eu vou vir até aqui no meu baú de segurança, que a senha não é 1. E vou pegar aqui minhas câmeras pra eu poder espalhar aqui e ver eles chegarem. Conecta as câmeras e perfeito, véi. Eu tenho visão de tudo. E ainda vai ter essa câmera aqui, ó. Porque olha a visão que dá da casa, véi. Perfeito, mano. Não é eu lá, bonitão, véi. Ó, eu sou muito bonitão. E pra finalizar, eu tenho esses alarmes aqui, cara. Que eles são ativados assim que alguém ativa essa placa de pressão. Ó. Assim eu vou saber que eles entraram em casa. Toma aí, seu batata doce. É essa casa aqui que a gente vai roubar. Só vai. Você é brabo, né, moço? Você passa por aqui? Você tá maluco, meu filho? Eu não passo aqui, não. Deixa eu quebrar isso aqui. Que isso, o cara tá quebrando mesmo. Caraca, meu irmão. Aí, blindão. Eu vou passando aqui pela porta. Tem coisa de frango? Que que é, rapaz? Que isso, rapaz? Tá, tem alguém na porta? Sai daí! Que isso, que isso? Tem um ladrão e tem um cara esquisito ali, véi. Entra aí, pô. O que é a gente da teia? Me estivendo aqui que eu sou grande demais. Ah, ele é grande, mas não consegue passar, véi. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Eles estão entrando, eles estão entrando. Vamos, vamos, vamos. Isso aqui não fui eu, não, hein? Tá, a gente já tá andando ajustando a... Visita, visita. Esse menino aqui, ó. Cadê o cofre? Cadê o cofre? Me fala o cofre! É, vocês querem saber do cofre, né? Não, não, eu vou mostrar pra vocês. Aguarda aqui, aguarda aqui em cima. Aguarda aqui em cima. Toma cuidado que esse moleque aí, ele é... É, o cofre tá por aí, gente. Boa sorte. Deu certo, deu certo, deu certo. Agora tapa, tá. Agora acho que eu vou ter mais um tempinho sem ele estar aí por aqui, véi. Mas eu não tenho mais nada, véi. Não tenho mais nada pra fazer as trevas, não, cara. Cê tá maluco? Você acha que cê pode me matar? Não, senhor, não, senhor, não, senhor. Cadê o cofre? Toma cuidado com esse chocolate aqui. O cofre tá por aqui, o cofre tá por aqui. Eu vou levar vocês, agora deu ruim, véi. Então, o cofre tá no segundo andar, gente. Mas não tem como ir pro segundo andar, porque tem esses lasers aqui, ó. Só não dá, não dá. Eu sabia que tava aqui, rapaz. Eu tomei aquela explosão, cai em cima do telhado. Cê não acredita, rapaz. É, 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 vou aqui que cê tá... É, vou, é... Você acredita, rapaz. Você acredita que tava em cima do telhado esse controle? Sai da frente! Laser é coisa de frango! Que isso? Eu passei, eu passei aqui, ó. Me ajuda aqui, ó. Meu Deus, o que que eu faço, véi? O véi é brabo. Cê não vai ajudar seu parceiro aí, não, véi? Me ajuda aqui! Eu não consigo... Eu coloquei um chocolate aqui no chão pra vocês, tá? Desligou o alarme, tô passando de boa, falou. Cê tem uma picadinha aí pra ele prestar, moço? Que picadinha? É de frango, é de frango, é? Vai na mão, vai na mão! É, tá aí, obrigado, obrigado. É, tá aí, rapaz. Rapidinho, rapidinho, cê entra, ó. Vem cá, aí, ó. Ok! Eita, peraí. Ele não tá nem aí pro chocolate. Cadê o cofre? Ainda bem que não fui eu. Então, é, peraí, peraí. Eu tô morrendo aqui, deixa eu comer biscoito aqui rapidinho. O que que cê tá comendo aí, moço? É batata! Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Come batata aí, é... Deixa eu ver onde é que tá o cofre. Tá aqui o cofre, tá aqui o cofre. Mas você não come biscoito, não, cara? Biscoito é mais gostoso. Tá maluco, meu filho? Biscoito é batata doce, que é o negócio aqui, ó. Experimenta. Ah, sim, 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 sim. O negócio é bom mesmo, mas é o seguinte, é... Esse cofre aqui tem senha, só a mamãe sabe assim, eu não sei não. Senha, deixa eu ver. Tá funcionando não, vem ajuda aqui! Será que é... Um, dois, três, eu preciso dar um jeito de impedir eles, velho. Cadê o moleque? Já sei, minha única saída vai ser chamar aquele policial, velho. Eu espero que dê certo, né? Policial, 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 policial! Alô, você de novo? Pelo amor de Deus, o que que foi? Você tá no zap, policial? Que, que... Não, não, fala o que que você quer, fala, fala. Minha casa tá sendo invadida, cara, por dois ladrões. Pelo amor de Deus, vem, policial. Ah, de novo isso, tá bom, vamo. É por aqui, policial, é por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, velho. Tá bom, quero ver, quero ver. É, é, voa... É, que foi isso, eu ia saber, é. Não foi nada, não, não foi nada, não, é. Ah, aqui, 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 é, o terreno, o terreno, é, deu um problema aqui, é. Vamo pra lá, vamo pra lá, vamo pra lá. Eles tão ali, eles tão ali, policial, eles tão ali. Vai, vai, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Você está preso. Sai daqui, sai! É, policial, policial, você tá maluco, velho. Pega ele, policial, pega ele. Vai embora! Ele tá com uma batata de mim, policial. É, é, é gigante, tá maluco. É, é, só sobrou aqui, velho. É, gente, é, não... Eu vou quebrar isso aqui, eu vou quebrar isso aqui. Pronto. Que isso ainda não tá, quebrou tudo. Caraca, parceiro. Vamo, vamo roubar, vamo roubar. Pega aí o C, é bem pesado. Mano, o que que eu faço? Se eu não pegar o cofre, a minha mãe vai me matar, velho. O que que eles tão fazendo? Opa, meu filho, cheguei em casa. Como é que cê tá? Ah, esses aqui são seus amigos. É, mamãe, eles são bandidos, mamãe, eles são bandidos. Tá maluco? Toma. Ih, a véia é braba. Então, mãe, como é que cê tá, cara? Prazer. É, 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 mamãe, mamãe. Ele me chamou de velha, é? É, 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 então é isso. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.